Aqui é meu lugar, eu voltei Pras coisas que eu deixei, eu voltei Fui abrindo a porta devagar Mas deixei a luz entrar primeiro Todo o meu passado iluminei E entrei Meu retrato ainda na parede Meio amarelado pelo tempo Fomos a perguntar por onde andei Onde andei não deu para ficar Porque aqui, aqui é meu lugar Eu voltei pras coisas que eu deixei Eu voltei Eu voltei Eita, essa música aí, menina É fantástico demais, rapaz Infelizmente, tive que gravar esse vídeo Para, como já falado aqui Tem um pouco de transparência com a população de Alcântara Para saber o que é que está acontecendo Hoje nós tivemos uma ideia Uma ideia não Tivemos o valor que estamos devendo Que a atual gestão Representada pela prefeita Iris Gadeira Deixou um rombo Uma dívida no INSS De quase 4 milhões de reais Precisamente 3.662.362.362.15 Essa foi a herança da senhora prefeita Iris Gadeira Quase 4 milhões de dívidas Só com o INSS Não estou falando de folha Não estou falando de pôr de gasolina, não Certo? A senhora prefeita que não sai das redes sociais Venha nas redes sociais Explicar isso aqui, prefeita Venha A senhora não está cobrando Dizendo que está faltando insulina no hospital Está cobrando as coisas Como é que a senhora quer cobrar as coisas Dessa gestão se a senhora deixou esse rombo aqui? Me diga Na campanha a senhora queria debater com o prefeito Joani Venha debater com a gente agora Venha dizer para o povo de Alto Santo Cadê esse dinheiro aqui? Cadê? Aí a senhora com cara de pau Quer estar nas redes sociais Cadê insulina? Cadê iluminação pública? Nós vamos comprar insulina Nós vamos arrumar iluminação pública Mas é importante que a população de Alto Santo Não caia na lábia da senhora Da senhora Porque aqui nós temos que comprovar Venha debater Venha fazer alguma postagem explicando isso aqui Só palhaça Porque é isso que a senhora é uma palhaça Porque está aqui um rombo que a senhora deixou na prefeitura E agora quer dar uma de coitadinha nas redes sociais Me desculpe a revolta, meus amigos de Alto Santo Mas é porque causa revolta mesmo A gente sabia que a situação não estava boa A gente entrou para tentar dar esperança ao povo de Alto Santo A gente não vai usar isso aqui como desculpa não Porque nós vamos trabalhar Mas é importante que cada Alto Santo Inclusive quem votava nela E quem confiava nela Saiba detalhe por detalhe De como é que ela deixou a prefeitura Repito Esse rombo aqui É só do INSS Só do INSS Não tem relação com a Folha Ou com qualquer outro não Quase 4 milhões Cadê prefeita? Por que a senhora não pagou ao INSS esse valor? Doutora A senhora que criticou tanto a gestão passada Que se colocou como a salvadora A rainha do sertão que entrou em Alto Santo A senhora nos entregou uma gestão A senhora nos entregou uma prefeitura muito pior Do que recebeu quando a senhora entrou A senhora nos entregou uma situação A senhora entregou muito ao INSS, muito pior A senhora entregou para o seu sucessor Do que a senhora recebeu Então a senhora não tem moral Para falar de qualquer outra gestão anterior Que eu não estou aqui para falar de ele De gestões anteriores Mas a senhora nos entregou Uma ao INSS muito pior Então a senhora não devia nem Ter a coragem de se manifestar E de criticar em rede social Qualquer coisa que esteja acontecendo agora Porque a culpa é unicamente sua A senhora deixou o dia de dizer Não, né? Vocês podem perguntar O que existe na descontada todo mês? Mas no ano passado Devido ao Covid Teve muito diferente As coisas foram diferentes Desde maio Desde maio Porque ela não pagava o INSS E como voltou a normalizar De certa forma Essa questão do Covid Voltou a ser descontada E só esse mês O município Já foi descontado Quase 800 mil reais Quase 800 mil reais É 800 mil reais, prefeita Que evita comprar uma insulina Evita uma manutenção de rua A senhora não quer cobrar? Pois diga, cadê esse dinheiro aqui? Então, pessoal O que é que a gente está fazendo nesse momento? Já está Há alguns dias O doutor Fernando já entrou com a ação Na Justiça Federal Pedindo ao INSS Um parcelamento especial Diante do que fizeram com a gente Diante do que essa mulher Que fez com a gente Inclusive, ele está indo agora Na Justiça Federal Pela manhã Pedir que um juiz Aprecie logo isso A tarde Está indo No INSS Está indo na Receita Federal Tentando De todas as formas Impedir Que a nossa próxima Passada do dia 30 Também seja retida Porque aí já está Perigando Tem um perigo realmente De prejudicar o próprio servidor público Porque a gente tem um perigo E não conseguiu pagar o servidor público A partir do próximo mês Agora, isso aqui Nós estamos com esses dados Como eu falei, Aldir Não é para te desculpar Nem para trazer pânico, não Porque a gestão vai trabalhar O prefeito do INSS Está trabalhando Para normalizar as coisas, viu? A gente não vai utilizar isso aqui Como desculpa, não Mas, como eu falei e repito Isso aqui é para cada um que só tem Saber a sua herança, viu, prefeita? É o que você deixou aqui Nos cofres do município Exatamente Isso tem que ficar registrado A gente não está usando isso aqui Para se justificar, não A gente está tentando resolver Os problemas Da forma que a gente tem Com o maior empenho possível E por isso tanto A revolta do Cristiano A revolta de todos Porque se a gente Tivesse recebido Um município em boa situação Como ela quer transparecer Que foi uma pobre coitada Que perdeu no azul Pobre coitada, prefeito? Pobre coitada Do povo alto sotense Que passou 4 anos Com sua gestão E está aqui presa Que nós estamos pagando agora Está prejudicada a saúde Está prejudicada a educação Mas nós não estamos empenhando Nossa equipe financeira Nossa equipe administrativa O chefe de gabinete Todas as secretarias O prefeito Vejo a gente principalmente Preocupado E se esforçando Para tentar resolver Essa situação O mais rápido possível Mas é importante Que a população E a opção Saiba o que está acontecendo Valeu Está aí Vereador Boa noite Vereador Que prazer você Aqui com a gente Rapaz Boa noite Professor Joel Nosso querido Fantástico Boa noite Platini Boa noite Noélio É um prazer estar aqui Na TV Macario Boa noite Ouvintes Internautas Que acompanham E prestigiam O trabalho Da TV Macario Aumentando a cada dia A sua audiência Maninho Você viu aí O secretário Chefe de gabinete Cristiano E nossa amiga Aldiso Você como vereador O que que você tem a dizer Desse rombo Milionário Quatro Milhões Só do INSS Fala as outras coisas Que vamos falar Isso aqui é só do INSS Que me falaram aí O que que você tem a dizer Como vereador Meu querido professor Joel Isso é a tragédia anunciada Nós já falávamos Aos quatro anos O desastre A irresponsabilidade E a desonestidade Da administração Que estava ali implantada Coordenada Por um ex-juiz Corrupto Condenado A pena máxima Que era a aposentadoria compulsória E uma gestora Desequilibrada Desonesta Trapaceira Que levou o alto santo Expôs o nosso querido alto santo Ao ridículo Internacionalmente Ou mundialmente Através das redes sociais Então é com tristeza Que digo Que era uma tragédia Anunciada Não tivemos A oportunidade De afastá-la Em tempo hábil E concretizou A administração Com essa dívida Monstruosa Milionária Causando um grande Prejuízo Ao nosso querido alto santo Aos crofes públicos Que foram saqueados Ao longo de quatro anos E com a mais Assim Ação mais Acentuada De outubro a dezembro Após a derrota flagorosa Da ex-prefeita Nas urnas Com a consciência Do povo alto santo Vereador Depois das eleições Houve uma comissão Para fazer A transição Você fazia parte Ao advogado doutor Fernando Não teve como você Bloquear o dinheiro Do ano de dezembro? Exatamente Professor Joel Aos ouvintes de alto santo Essa preocupação Já algumas pessoas Me perguntaram A comissão de transição Não teve acesso As principais informações Financeiras Sempre eram dificultadas Pelos membros Da comissão Da gestão passada E assim Nós não teríamos Nem a parte financeira Acesso As contas bancárias Como eu disse As informações financeiras E dificultou A detecção Dessas irregularidades Mas eu tive Que me afastar Alguns dias Da comissão Tendo em vista Uma situação De saúde Do meu pai Doutor Moacir Que se agravou Um pouco Mas graças a Deus Logo mais Ele se recuperou Ao longo dos 15 dias Muito bem Vereador Vereador E nesse caso Aonde Vários funcionários Da prefeitura Fizeram empréstimo Do Banco do Brasil Bradesco E Caixa Econômica Obrigado O dinheiro A prefeita Descontou Todo funcionário Mas não repassou Para o banco O funcionário está devendo E você não quer processo Nela não Meu amigo Caro amigo Joel Com certeza Ela é a principal Responsável Pelo desvio Desse recurso O empréstimo Consignado É uma garantia Que o banco Tem do desconto No próprio salário Do funcionário O funcionário Não chega nem A pegar no recurso Que é descontado Em folha E esses salários Tiveram descontos E não foram repassados Para o banco Então o principal Responsável É a prefeita Municipal No caso a ex-prefeita E a secretária De administração E finanças Que com certeza Compactuou Com o desvio De finalidade Desse recurso E precisa ser apurada Eu acredito Que a instituição Financeira Lesada No caso o Bradesco Deve encaminhar juridicamente Ações de responsabilização Desta gestora Desonesta Que desviou Até os recursos Do consignado Prejudicando O funcionário Desrespeitando Mais uma vez O funcionário público E ao povo de Alto Santo Levando ao descrédito Bancário Vereador No meio de dezembro A gente tomou conhecimento Que entrou Quase Cinco milhões Nos corrupulos Da prefeitura E vários servidores Vários Vários Não receberam Seus vencimentos O dinheiro entrou Tá certo? E ela diz Que quem tem que pagar É Joelinho Já entrou o dinheiro Agora do dia dela Quer pagar o dinheiro De Joelinho E aí O que o vereador diz? É mais um desastre Um desrespeito Ao nosso povo Nós tivemos a infelicidade De assistir um vídeo A prefeita Desrespeitando Os funcionários Que estavam Pleiteando O seu direito De receber o salário Foram em comissão A prefeitura E não foram recebidos As portas fechadas Ainda Nos últimos dias Da gestão Passada E a própria prefeita Desrespeitou Chamando de preguiçoso Que fosse trabalhar Mas isso é geral Nós temos reclamação De médicos Que não receberam Os salários Tivemos até A secretária de saúde A secretária de saúde Recebeu um ofício Do Cremex Se não me engano Tivemos enfermeiros Tivemos agentes De endemias Agentes de saúde Então Principalmente O corpo da saúde Mas isso Foi extensivo A todas as áreas Os carros Que rodavam Alugados Aos programas De saúde da família Também estiveram Com três meses Atrasados Os carros pipa Também atrasados Ainda mais Com a picaretagem Que fizeram lá De rodar Convencer Os proprietários De carro pipa Para rodar Sem os devidos Contratos Sem a cobertura E tudo isso Eu já disponibilizei Através Da nossa assessoria jurídica Vamos dizer Um apoio A estes funcionários E a estes Prestadores de serviço Mas a coisa Ainda vai evoluindo É um desrespeito total E aí Mais uma vez Eu digo Que só Confirmou O que eu já dizia Ao longo dos quatro anos E foi realmente Uma tragédia anunciada Que alguns Se iludiram E não acreditavam Que chegaria a esse ponto O primeiro dinheiro Que entrou Na gestão Previdência De 801 Mas Ela estava devendo O INSS Então O INSS Tirou o dinheiro O Limpos Contra a Previdência Como é que o Joel Ele vai fazer Para pegar os funcionários Caro professor Joel Nós tivemos Uma luta Ao longo de No mandato passado Para que o IPASA Fosse extinto Realmente Tivemos a felicidade De retornar A Previdência Ao INSS E ficaram lá Alguns parcelamentos E a gestão E a gestão Não honrou os parcelamentos Eles tiveram Realmente A falta de compromisso Com os funcionários Que também Eu vejo Até como apropriação Indébita De recursos previdenciários Porque foram dados Como descontado No salário Do funcionário Não foram repassados Ao INSS Nem foi respeitado O parcelamento O prefeito Joani está Com assessoria jurídica Muito competente Doutor Fernando Procurador do município A frente Desse trabalho Reivindicando O dinheiro Que foi confiscado Foi confiscada A primeira parcela Em torno de 900 mil reais A do dia 10 E agora Já a do dia 20 Também Inclusive Eu quero parabenizar Pela transparência A administração Do prefeito Joani E aos assessores De imprensa Aldizio e Cristiano Que também Trouxeram a público Esta realidade Eu acredito Que não é motivo De pânico Para os funcionários Porque este assunto Está sendo tratado Com muita responsabilidade Pelo prefeito Joani E o nosso procurador Do município Doutor Fernando Já encaminhou Logo após O dia 10 Com o confisco Da primeira parcela Ele entrou Com as medidas jurídicas Cabíveis Na justiça federal Para que esse dinheiro Retorne aos cofres públicos De alto santo Para não dar prejuízo Mais um prejuízo Aos funcionários Fruto de uma Administração Desastosa E desonesta Que encerrou No dia 31 de dezembro Graças a Deus Peraí Uma coisa que eu fiquei sem entender Não estava sabendo Ainda não Peraí Dia 10 O NSS rapou O dinheiro do banco Ela ficou devendo E de hoje Também já foi rapado? A do dia 20 Eu estou esperando A confirmação Do Cristiano Do Alberto Mas também Foi confiscado Sobrou Um pequeno saldo Lá Para fazer o repasso Do Doadésimo A Câmara Municipal Fui informado Pelo Alberto E pela Daniela Que por volta Das 13 horas Tinha sido feito O repasso Com muita dificuldade Com muita habilidade Porque o recurso Também teria sido Confiscado Pelo INSS Do UFPE Minha nossa Ei 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 Alto Santo E tem a coisa Os meninos estão Escacaveando Como diz o Matuto E diz que tem muita coisa Que vem por aí Você acha que Ainda vem mais bom do que isso Menino? Com certeza Professor Joel Como eu disse O desastre foi em todas As áreas Desonestidade Em todos os setores Financeiros E ainda vem muito problema Pela frente Você tem uma ideia Nós já tivemos O prefeito Joani Alguns comerciantes Bateram já A porta do seu gabinete Com dívidas também Quase milionárias Posto de combustível 500 mil reais Comércio local Você todo mundo Peraí Peraí Vamos para aí Vagazinho Pois não Como é Ela ficou devendo No posto de combustível 500 mil? 500 mil reais Foi a dívida apresentada Ao prefeito Joani Dizendo-se Da Administração passada E eu até sugeri Ao prefeito Joani E ao procurador jurídico Que Fizesse uma auditoria Nessa dívida Porque todos nós sabemos Que o Alto Santo Parou Do dia 15 de novembro Da eleição Para cá E não Víamos mais ambulâncias Rodando E possivelmente O volume maior Desse recurso Dessa dívida Ter sido usado Politicamente Na própria campanha De reeleição Da prefeito Então é importante Uma auditoria Nessa dívida Já tivemos Durante o período Eleitoral A apreensão De diversos Materiais De nota fiscal Vales de combustível Uma busca e apreensão No posto de gasolina No posto da terra Inclusive De câmeras Das filmagens Se não me engano Dos últimos 90 dias E todo esse material Enrobustece Uma investigação Para ver a veracidade Da aplicação Dos recursos públicos Da veracidade Do desvio Desses recursos Então é muita coisa É muita coisa E ainda vem coisa Por aí menino Vem coisa por aí Todo Alto Santo Sabe da dívida Da Cátia Aproximadamente Uns dois anos Era 120 mil reais Se for multar juros Nessa dívida Que também já está Judicializada Acredito que outros Setores do comércio Também estarão Dentro em breve Lamentando Ter fornecido Qualquer tipo De material A esta administração Desastrosa E desonesta Pelo amor de Deus Aonde é que nós estamos Hein menino Agora O que se comenta É o seguinte Quando alguém Da imprensa Fala O Platini O professor Joel O Rodolfo É criticado E ameaçado Ô meu filho Bota aí Esse vídeo aí Que o menino Foi ameaçado hoje Cristiano e Aldir Solta aí Boa tarde De manhã Nós divulgamos O rombo Do INSS Que a senhora Ex-prefeita Ides Gadeira Deixou do município Após o vídeo Viralizado A senhora Prefeita Ides Gadeira Ex-prefeita Mandou do celular dela Para o Aldir Mensagens Ameaçando Nós dois Tem aqui Está gravado Se ela quiser entrar Na justiça Está aqui No celular dela E ela diz assim Aguarde camarada Chuco trocado Não dói Vou atrás De você e dele Falando Ao inglês E de mim Prefeita Se toque Se toque Ninguém tem medo Da senhora não Se nós tivéssemos medo Da senhora Do seu esposo Nós não teríamos Feito a campanha Que nós fizemos Denunciando As coisas que a senhora Fazia no município A senhora hoje É insignificante Perante o povo Galto Santo Salve esse rombo Que a senhora deixou No município Certo Agora mande Fazer alguma coisa Comigo Mande A senhora não é tão corajosa A senhora não é a rainha Foi a rainha Agora atente Contra a minha vida Que toda a população Galto Santo Já está registrada Desse vídeo aqui E essa é a mensagem Que a senhora Mandou contra a gente Faça alguma coisa Contra a gente Senhora prefeita Mas a senhora veio É isso gente Eu vou tomar as É um inesperado Esse tipo de mensagem dela É um direito nosso A população quer saber As pessoas estão pedindo Para a gente deixar Essas informações bem claras É um direito nosso Está mostrando a verdade O povo É só isso que a gente Está mostrando a verdade Para as pessoas E esse tipo de coisa Já passou Não cabe ela fazer isso Mandar um negócio Para a gente Ela tem que se justificar Vem dizer Cadê o dinheiro Vem dizer Por que a senhora Não pagou o INSS Aí a senhora acha Que uma ameaça Vai me intimidar Eu prefeita Eu Pelo amor de Deus Aliás Ex-prefeita Porque a senhora Tem um ego De ser chamada de prefeita Mas a senhora Não é prefeita Mas não Lembre disso Eu acho que uma senhora Acorda todo dia E lembre que ela é mais prefeita O seu pico de humor Deve ter uma variação De 360 graus Porque a senhora Não é mais nada Desse município Se lembre disso Vereador Você viu aí Ameaçou Cristiano Ameaçou Aldiso Já tinha ameaçado Platini Já tinha ameaçado Rodolfo E aí Depois de um tanto erro tem aí Está certo Caro professor É Como eu disse Inacreditável Nós conversávamos já Sobre esse assunto E Querem jogar o lixo Para baixo do tapete Não querem que seja divulgado Tantas ilegalidades Da administração Passada Eu mais uma vez Parabenizo o Cristiano E o Aldiso Pela transparência Pela maneira clara Pela linguagem objetiva Para mostrar Esclarecer o nosso povo Ela não vai nos intimidar Nós tivemos um período De campanha Onde ela montou Uma verdadeira milícia Perseguindo Ameaçando E usando manobras Para intimidar Até o ex O ex-juiz Condenado por corrupção Armado de pistola Assintosamente Mostrando em diversas Comunidades de Alto Santo E Tentou intimidar E agora ela tenta intimidar Para que as ilegalidades Da sua administração Não venha à tona Mas isso aí Não vai nos intimidar Nem no poder legislativo Nem os secretários municipais Nem o prefeito Joani Afim Nem a comunidade Nem a sociedade de Alto Santo O povo precisa ser esclarecido Muita gente já estava sabendo Do que estava acontecendo Tanto que o prefeito Joani Ganhou com a maioria Extraordinária Nunca vista no Alto Santo 2.476 votos E Mais importante Com a prefeita Indo para uma reeleição Com o uso da máquina administrativa Abusivamente Ilegalmente Ilegalmente Em todos os setores E mesmo assim Foi uma derrota Flagorosa Que ela recebeu Então não nos intimidará Não intimidará O Disney Cristiano E Professor Joel É um Homem da Radiofonia Que já exerce Essa profissão Com maestria Há tantos anos Ao lado de Platini Noel Nós vemos com tristeza Que tantas pessoas Estão sendo desrespeitadas Por uma desequilibrada Que não aceita a verdade E quer maquiar Mais uma vez A informação Transparente Da sua administração Muito bem Vereador Além dela Não ter feito Obras no Alto Santo Ela arrancou A metade Do calçamento Que vai para o Tibulo E aí Como é que pode Ela arrancou A aula que estava feita E aí Não tem processo Para isso Cara professor Que desastre Eu dizia Inclusive Que era uma obra Eleitoreira Era um Mais um calote Que ela iria dar Esta semana Eu tive Já recebi Um telefonema Do responsável Pela reforma Do matador A empresa responsável Me procurando Pedindo para abrir Um canal De comunicação Com o prefeito Joani Vou falar com ele Vamos marcar Para receber Lá os empresários Responsáveis Pelaquela obra E o desastre Da Reforma Seria uma reforma Do calçamento Do Tibulo E Inclusive A construção De um novo calçamento Com paralelo epípedo Infelizmente Não chegou Nenhuma pedra Desastrosamente Irresponsavelmente Desmancharam Quase 50% Da via E causando ali Um transtorno Para a comunidade Gerando riscos Graves De acidentes Inclusive Aconteceram já Vários acidentes Foram uma louca Desequilibrada Que queria Influenciar Politicamente A comunidade Do Tibulo Tentando Angariar Votos E Graças a Deus A comunidade Do Tibulo Foi coerente Foi firme E ela também Foi derrotada Nas urnas Do Tibulo Como em quase Todas 98 ou 99% Das urnas De Alto Santo É Transparencia É o retrato Do desastre Administrativo Da prefeita Ainda pegava As pedras lá Levava Para passar As molhadas Levava Lá Para o jardim E jogou Lá Esse entulho Infelizmente Não serviu Para nada Como Nada Dos últimos Quatro anos Foi aproveitado Muito bem A audiência Jamais Vista É um negócio Impressionante Maninho Ela dizia Que mostrava Que você Não era eleito Então aí Para ela Foi uma derrota Você foi eleito Foi uma derrota E para Para completar Você foi eleito Presidente da Câmara E aí Maninho Satisfeito Com a vitória Que ela disse Não era eleito E a presidência Caro professor É um momento De muita felicidade E de gratidão Ao nosso povo Alto-santense Que confiou Mais uma vez No nosso trabalho Que não se deixou Intimidar Infelizmente Alguns fracos Poucos Enveredaram Na conversa Da prefeita Mas ela se achava A dona Do povo de Alto-Santo Que determinasse Que quem fosse eleito Seria quem ela Não gostasse Ou quem ela Determinasse Que fosse eleito Ou derrotado E o povo mostrou Que ela estava Totalmente enganada E mais uma vez Ridicularizada Nos seus posicionamentos Então eu só tenho Gratidão Ao nosso povo E gratidão Aos nossos vereadores Que Me colocaram Essa honrosa missão De presidir O poder Legislativo Municipal De Alto-Santo Aumenta A nossa responsabilidade Aumenta Nosso compromisso Não nos invaidece Mas nos dá Uma satisfação De estar Mais uma vez Cumprindo essa missão Com o apoio Do nosso povo Alto-Santo E se agradeço A todos Em nome do Meu irmão Amigo Galego Da Zero Bala Que também foi Um grande apoiador Não vou citar O nome de vários Porque corre o erro De esquecer alguns Mas quero em nome do Galego Abraçar todos aqueles Que apoiaram A nossa luta Maninho Aqui tem muitos comentários Mas tem um aqui Que eu achei engraçado Vou ler pra você Tá certo Quem mandou aqui Foi Damião E Nau da Mansa Acho que você conhece Né Ele diz o seguinte Se eu tivesse Coragem de mentir E cara de pau Começa a doutora Iris Eu ia trabalhar Hipnotizando elefante Eu achei interessante Isso aqui Tá certo Muito bem Meu caro amigo Damião Concordo com você Um grande abraço Mas tem muitos recados Falei que não dá tempo Né Que o programa já terminar Mas é muito Muito até de mais medo Tá certo Mas quem quiser assistir Amanhã Pelo Youtube Fica lá gravado Né Fica lá né Tá certo E amanhã É a vez do nosso amigo Rodolfo e Platini Né Sexta-feira O nosso amigo Bento e o pastor Segunda-feira Astrologista Vem falar aqui Sobre a apreensão De animais Quarta-feira Doutora Rita Vem falar Como é Pegou a saúde Falar em saúde Ela dizia em todo canto Que ganhei seis ambulâncias E agora na entrega Só tinha duas rodadas Não era nove E por que frotar As ambulâncias O desastre administrativo Como eu disse Foi em todas as áreas E a área da saúde Talvez tenha sido A mais prejudicada As ambulâncias Foram dando prego Foram sendo encostadas E nada mais De revisão Foi feito E infelizmente Entregou Parece que duas ambulâncias Rodando Já que também No estado Um pouco precário Nós tivemos Até Informando aqui O povo de Alto Santo Que eu conversei Com o deputado Antônio Granja A doutora Rita Minha irmã Secretária de Saúde E ele já segurou O recurso No valor de 80 mil reais Para a compra De uma nova ambulância Para o hospital E estamos Irmanados aí Com o deputado Danilo Forte Deputado Mauro Filho Deputado Domingos Neto Junto com O prefeito Joani Alavancando Recursos Para diversas áreas Da administração Mas especialmente Para a área da saúde Que quando nós Assumimos O prefeito Joani E a secretária Doutora Rita Encontrou o hospital Sem médicos Sem Todos os funcionários Terceirizados Que tinham sido Demitidos Apenas Se não me engano De pirona Em pouca quantidade E não tinha nada Nenhum insumo Nenhum material básico Para iniciar No dia primeiro Mas com muita Responsabilidade O prefeito Joani Determinou Que a secretária Doutora Rita Avançasse E na sua Programação Dotando o município Dos recursos Necessários Para que funcionasse Dotando o hospital E assim Foi feito Quero parabenizar Hoje nós tivemos A primeira Vacinação Contra o coronavírus Com a presença Também do prefeito Joani E da secretária Doutora Rita Dando prioridade Como recomenda O ministério da saúde Aos funcionários Da saúde Chegaram 86 doses 34% Do efetivo Dos funcionários Da saúde Mas já é um avanço Já foram vacinados E iniciado Esse programa Com muita responsabilidade Junto a nossa população Valeu Aqui o nosso colega Rodolfo Lira Que é fã seu Obrigado Igualmente Vereador Nota 10 Está bombando Nosso amigo Jose Vereador De Portireta Mandando um abraço Para você Igualmente Amigo Agora maninho Hoje O nosso Vale do Jaguaribe Esse é o primeiro cidadão Do Ereré Perdeu um grande amigo Era um amigo E o Ereré Que tinha Tudo Para botar nos enxos Foi candidato Um Ele era Da Fazenda Um jovem Solteiro ainda Certo Aí era o de tudo Da Fazenda Foi convidado Para ir para Brasília Que era um grande funcionário Não quis Ficar perto da Fazenda Era professor universitário E disse que o sonho dele Era governar a sua cidade Ganhou a eleição Disparadamente Candidato único E hoje Deus o chama É triste e lamentável É lamentável Nós Prestamos Nossas homenagens De luto Ao povo Ereréense E Só temos a lamentar Como disse você Um jovem Esperançoso Capaz Demonstrou Auditor da Fazenda Da Receita Federal E deixou muita tristeza Em toda a região Jaguaribana Há pouco tempo Me deslocava De pau dos ferros E vi Inúmeros veículos No sentido De Ereré Para Se possivelmente Para o seu sepultamento Aquela última Vamos dizer O último abraço Como diz a história Temos a esperança Da nova prefeita Que já tinha assumido Fazer uma grande administração Não tenho muita intimidade Mas sei de referências Do seu pai Do ex-prefeito Nelson E desejamos ao povo De Ereré Que tenha Momentos felizes Daqui para frente Perdemos muito Com a falta De Ottoni Queiroz É isso Se agora vai falar De uma pessoa É de uma pessoa Que eu conheci É a pessoa Que quer mais Bem o alto santo Nesse momento Ele está na cama Doente Mas quando fala Em alto santo Ele chega Quer se levantar Para ir para cá Que é doutor Moacir Fala um pouco Como é que ele está Saúdei rapaz Obrigado Joel Eu me emociono Sempre que falo Dos meus pais Mas É com muita satisfação E Há tantos amigos Que nos procuram Todo dia Para saber Da saúde De doutor Moacir Outros perguntam Ele está ciente Ele está consciente Do que aconteceu Na política De alto santo Que foi corrigido Um erro grave Quando essa mulher Foi eleita E eu digo Ele acompanhou Ele participou Ativamente Mandando mensagem Para seus amigos Ele A mamãe Dona Terezinha Doutor Moacir Meu pai Participaram ativamente E ficaram felizes Muito felizes Orgulhosos Da reação Do nosso Nosso povo Alto santense E Mandar Uma resposta Positiva De encerramento De um período triste De um mandato Desonesto E desequilibrado Elegendo Um empresário Bem sucedido Um jovem Alto santense Com um sonho De trazer Fazer um alto santo melhor De trazer dias melhores Para o nosso povo E desenvolvimento Para a nossa terra Então ele ficou Extremamente grato Ao nosso povo E satisfeito E feliz Inclusive falei com ele Estou disputando A presidência da câmara Falei com ele Ele assistiu a sessão Ficou muito satisfeito Muito alegre E sempre que ele fala Ele se emociona Quando fala em alto santo Ele chora Cai lá Agra dos olhos Quer vir para cá Mas está bem Nos deu um susto Há uns 15 dias atrás Um mês Porque teve um problema De saúde Mas se recuperou Ele é um grande guerreiro E vai aí tocando Graças a Deus Maninho Várias e várias pessoas É muita gente Não dá para ler O comentário de todo mundo Que é gente demais Assistindo Mas eu deixo aqui O microfone Da TV Macário Para a sua despida final Ou algo mais Que queira acrescentar Mas ele já agradeço Pela audiência Do prago Obrigado professor Joel Eu me desloquei De pau dos fé Para cá Com até uma certa ansiedade Com medo de chegar atrasado Para o nosso compromisso Mas graças a Deus Cheguei em cima da hora E é uma satisfação grande Estar aqui Trazendo essa mensagem Para o nosso povo alto santense A confiança E a esperança Cada dia renovado Na administração Do nosso prefeito Joani Da nossa vice Carinha Aquino E todo o nosso grupo De vereadores E secretários municipais Para uma grande administração Sabemos que Teremos dificuldades Pelo desastre Que pegamos Desastre administrativo Prejuízo financeiro Moral Irreparável Para o nosso alto santo Mas com a serenidade Com o equilíbrio Com a competência De Joani E de toda essa equipe Que eu quero parabenizar Dos funcionários públicos Desde o menos graduado Até o prefeito municipal Impuídos Entusiasmados E comprometidos Por um alto santo melhor Um alto santo De transparência De responsabilidade financeira De desenvolvimento Para o nosso povo E melhores dias Para todos nós Com geração De emprego e renda E uma administração Responsável Fico orgulhoso Em fazer parte Desse grupo E ter feito A minha parte política Sempre confiando No nosso povo E com aquela gratidão Recebida sempre Desde Cazuza Bizerra Doutor Moacir Dona Terezinha E agora representado Por nós É uma satisfação Estar aqui com você Desejo sucesso Fiquei feliz Quando assisti O primeiro programa E feliz em estar aqui Quero tranquilizar O nosso povo E a confiança total Em Joani e Carinha Aquino Um abraço A todos os nossos Alto Santenses E vamos também Já trazendo ao nosso povo A notícia Que as medidas jurídicas Cabíveis Naquele caso Das terras com tabuleiro Já foram tomadas Através da Procuradoria Do município Do prefeito Joani E de mais pessoas Que estão apoiando Essa luta E tranquilizar O nosso povo Que o Alto Santo Vai crescer E se desenvolver Com a paz Com a serenidade E com o equilíbrio De um grande administrador Joani De uma grande administração Joani e Carinha Aquino Obrigado Meu grande Ajeita aí Oração pela família Com o Padre Zezinho Tá certo? Maninho Obrigado aí por tudo Foi um negócio Jamais Eu nunca vi Olha aí Olha aí como é que está O movimento aí Olha aí Isso aqui tudo é o povo Mandando um recado pra você Obrigado Obrigado Amigos internautas A participação de vocês É fundamental É que move Que gera audiência E que entusiasma Cada dia Platini Noelio Joel E a todos nós Obrigado Meu amigo Platini Meu amigo capitão Agradeço pela noite Tá certo? A todos os internautas Obrigado pela audiência Estamos de volta aqui Sexta-feira Novamente Seis e meia Amanhã é Platini e Rodolfo E eu volto Sexta-feira Vou trazer o nosso amigo Bento Pra falar só um pouco De agricultura E vou trazer o pastor Pra ver se o povo Confia mais em Deus Se o povo não confia mais em Deus Não Então vou trazer Bento Pra trazer a palavra de Deus Pessoal Boa noite Oração pela família Valeu meninos Que nenhuma família Comece em qualquer De repente Que nenhuma família Termine por falta De amor Que o casal Seja um Para o outro De corpo E de mente E que nada No mundo Separe Um casal Sonhador Que nenhuma Família Se abrigue Debaixo Da ponte Que ninguém Sabendo onde vai E que o homem Carregue nos ombros A graça de um pai Que a mulher Seja um céu De ternura Conchego E calor E que os filhos E que os filhos Conheçam a força Que brota do amor Abençoa Abençoa Que marido Que marido e mulher Tenham força de amar Sem medida Que ninguém Traiam nem traiam Nem traiam Seus filhos Que o ciúme Não mate A certeza Do amor Entre os dois Que no seu Firmamento A estrela Que tem maior brilho Seja firme Esperança De um céu Aqui mesmo E depois Que a família Comece E termine Sabendo Onde vai E que o homem Carregue Que nos vamos A graça De um pai Que a mulher Seja um céu De ternura Conchego E calor E que os filhos Conheçam A força Que brota Do amor Abençoa Senhor As famílias Amém Abençoa Senhor A minha Também Amém